Por um monte de chamele Sai, é meu, eu quero Olha, olha, olha o bigodinho dele Perfeito, olha Quai, seu app de vídeos curtos Quai, seu app de vídeos curtos Não, não, não Não, não Sai Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Que peda de patina de papai era essa? Cuí de apaiar Cuí de apaiar Cuí de apaiar Cuí de apaiar, vai tá certo Aaaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Bom dia, motorista. Bom dia. É você que vai fazer a cidade de Deus? Não, não, senhora. Eu sou pedreiro, não. Eu sou motorista. Bom dia, motorista. Bom dia. É você que vai fazer a cidade de Deus? Não, não, senhora. Eu sou pedreiro, não. Eu sou motorista. Caramba, ferrou, ué. Ô, motorista. Opa. Os ônibus estão de greve? Os ônibus não, homem. Só os motoristas. A copa pegou ali. Já era, já era. Quai, seu app de vídeos curtos. Ele não tá ouvindo. Marquinhos. Você vai de novo. Marcos. Cego. Tirei do porto. Está filmando alguma coisa. Não tá filmando nada. Já era, né? O momento do trem. Onde é aqui? Samebe. Tractoruca. Tractoruca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.